Olá, então eu vim passar aqui brevemente para poder contar um relato de uma tia minha que teve que lidar com o câncer de mama. Quando eu estava de férias, eu fui passar uns dias no interior, ela é uma tia muito próxima e ela me disse que tinha sentido um caroço embaixo do braço, algo estranho. Assim que ela falou, eu já, sabe, me atentei assim, poxa, isso não é uma coisa normal. E se a gente vê ela, procurar o médico. E daí ela foi e veio o diagnóstico que de fato ela estava com câncer de mama. E ficou todo mundo preocupado. Não tínhamos um relato assim tão próximo de uma pessoa da família com câncer de mama. E graças a Deus a gente teve um apoio de uma equipe médica e o nosso apoio entre si, que sempre foi muito forte. E ela iniciou o tratamento. E aí o médico falou que ia precisar retirar uma das mamas. E ela nos surpreendeu. Quando o médico disse que ia precisar retirar a mama, ela, tudo bem. Ela é até muito grande, dói até a minha coluna. Ela ainda fez uma brincadeira. Eu disse até que eu preferi reduzir a outra também. E a gente ficou assim bem feliz de como ela veio reagindo, né, todo o tratamento. Só que daí nesse meio tempo, uma prima, né, nossa, acabou falecendo de câncer. E ela ficou muito abalada. Ela ficou bem assim triste, preocupada, mas ela começou a retomar todo o seu ânimo, a confiança de que ia dar certo. E graças a Deus ela se reergueu, se recuperou. Mostrou a força que ela tem. Ela mostrou que acima de qualquer vaidade, acima de qualquer coisa, o que nós temos que prezar é o amor à vida. Já tem quatro anos, desde que ela passou por tudo isso, eu me sinto muito feliz de conhecer e saber que na minha família existem mulheres que lutou contra o câncer e que venceu.